Uma menina com 36, 37 anos, ela tinha um hormônio antimulianiano de 0,3, um FSH alto, acredito que ela tinha feito algumas captações sem sucesso, conseguimos dois óvulos maduros. Dos dois óvulos maduros, conseguimos dois blastocistos. Dos dois blastocistos foram para a biópsia. Primeiro, ela estava chateada porque como eram três óvulos iniciais, ela queria três blastocistos, então já era pouco. Falei, olha, hormônio antimulianiano 0,3, acho que você não entendeu como funcionam as coisas. Mas, bom, chegamos lá, dois blastocistos, os dois para a biópsia, dos dois blastocistos, um era normal. 50% de normais. Se a gente pensa ao contrário, quantos óvulos ela precisava, os 36, 37, para ter um blastocisto normal, ela deveria ter feito três captações, talvez. Com aqueles, porque ela teve só dois óvulos. Então, talvez ela precisava seis, sete óvulos para chegar àquilo. Mas, bom, quando eu falei com ela, ela diz, ai, doutor Júlio, diz, ai, estou um pouco chateada, diz, porque veio só um normal. Eu falava, tem gente que luta tantas captações para chegar nesse um normal. Mas, bom, às vezes é a percepção de cada um de nós. Sempre temos que saber qual é a expectativa, pé no chão, ter muita esperança, planejar, e que você e teu marido. Eu chamo muitas vezes o marido para que os dois entendam. Sempre algum vai ter suas dúvidas, seus momentos difíceis, seus momentos de querer desistir. E é aí onde estarem juntos ajuda.